Usando a peruca de um travesti, um preso fugiu tranquilamente pela porta da frente de uma cadeia de franca. Nem a cachorra da cadeia desconfiou. A polícia só se deu conta da fuga horas depois pelas câmeras de segurança. Leandro Nunes Araújo, de 28 anos, vestido com uma blusa cordeirosa e usando peruca e bolsa, se mistura no corredor com as mulheres que saíam da visita. Repare que ao cruzar as grades, o homem vira para trás para esconder o rosto. Em seguida, passa a menos de meio metro do carcereiro. Já fora do prédio, sai tranquilamente pelo portão. A pergunta é como a peruca foi parar dentro da cadeia. Algumas perucas já foram pegas, a gente não deixou entrar justamente para tentar evitar isso, mas essa acabou passando. A gente procura tomar todos os cuidados, mas infelizmente acontece. Esta não foi a primeira vez que o bandido espertalhão enganou a polícia. Em março, ele estava preso em Bauru por tráfico de drogas. Foi liberado para passar a Páscoa com a família e não voltou para a penitenciária. Em junho, ele foi preso aqui em Franca por assaltar uma quitanda. A polícia desconfia que desta vez, para passar pelas grades, parecendo mulher, Leandro tenha usado a peruca de um travesti. Até o fim de semana, sete travestis estavam presos em Franca. Eles entram com traje feminino, né? E aí saíram sem a peruca? Saíram sem a peruca. A polícia não desconfiou? Não, porque não tinha nenhum suspeito. E aí a peruca que ficou aí dentro foi usada? Provavelmente passa a ter usado pelo Leandro. Obrigado. Obrigado.